O que é o Catira Brasil? Mulher maravilhosa Esse negócio tem que levar a sério Você é do Cedro e Tchão Godói Daqui a pouco o Ditinho vai cantar também Alô, alô, aí beleza É o cozinheiro Cozinheiro lá de Brasília Cozinheiro da Fazenda do Zé do Lado Cozinheiro Ô Luiz Faria Olha o cozinheiro aqui Estou chamando aqui o Luiz Faria E eu posso chamar o Luiz Faria Ou você vai chamar o Cedro? O Luiz Faria está preparado É chegar É agora Vai vir com vocês aí Cedro Cedro, Tchão Godói e Catira Brasil Viva Viva E o que a mesa viola está bom Para vocês ali, está bom, aí Olha Viajou 270 km para vir festejar o aniversário do Cartucheira também. Cartucheira, viajou 270 quilômetros para vir fechar já com você, é bem quietinho, a minha viola fazia tempo que não tomava banho, hoje ela tomou um banhinho, então por isso a minha talvez sem vergonhinha, mas comendo cheta, cheirosinha. Gente, vocês betam atenção nessa menina que vai nessa catira aqui, ela está substituindo um moço que está assim meio danado, com a mãozinha meio doente, então ela está fazendo a vez do Valdir, mas ela chama... é Camila, eu esqueci teu nome, é Camila, é rainha do catira eu ia falar, então tá bom, vamos lá pra vocês, uma moda de viola, ala Fernandão, vamos lá mostrar, Cartucheira, presta atenção. Música 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 Encomprou o nosso sítio uma família estrangeira Chegaram botando fogo em volta da casa inteira Engenho virou carvão e cinza no saco cheiro A lavareda subia mais alto que a bananeira O negrinho trabalhava, o novo dono falava Vamos queimar as tranqueiras Vamos queimar! Música Era um lugar provisório na casinha de uns parentes Meu pai olhava e falava com seu olhar de doente Meu Deus estão detonando até o tonel de Aguardem Recordo tanto janeiro que o velho Zena Miqueiro Com carinho fez pra gente Música Música Tátaro de trás da casa rodado carretão Da que vejo vira cinza até um par de argolão Tão levando pra fogueira a carreola e o pilão Vê seus olhos pra não ver o fim desta tradição Embaixo do pé de manga Já cataram o par de cana Tão clube que os flores que vão na glória E vocês meus filhos? Tão clara o velho Zena Música Aplausos 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 Gente, esse é o verdadeiro que atira pé no chão Eu acho que o gatilho tem que ser dançado com o pé Tem que dançar, batendo o trem mesmo Firme E esse menino é tudo primo Sobrinho, né? É, é Tem que ser firme Vamos cortar então, moçada Vamos lá, vamos recortar Vamos lá, é o que é? Meu amor me abandonou Fazer briga não convém Eu não sei por que razão Me deixou por outra alguém É desaforo Do meu bem me abandonou Por eu não ter nada E namora outro que nada tem Amanhã de madrugada Preciso pegar o trem Não posso viver assim Sem amor e sem ninguém É desaforo do meu bem Me abandonou Por eu não ter nada E namora outro que nada tem É como disse o ditado No mundo vale quem tem Trocar um pobre por outro Acho que não fica bem É desaforo Do meu bem me abandonou Por eu não ter nada E namora outro que nada tem Mas o tempo vai passando Um dia chorando bem Implorando o meu perdão Eu estarei muito além Eu estarei muito além É desaforo do meu bem Me abandonou Por eu não ter nada E namora outro que nada tem Namora outro que nada tem 풀oso que nada tem Esse menino vai tocar no papel, é mesmo? E não pode parar assim não, gente. Roseta! Roseta! Alô, aguenta mais uma bola de ouro e mais um recorte? Roseta batida! O tempo dá, gente? Dá, né? Dá, vai ter uma rei. Que eu ainda quero na viola de ouro hoje em Rio Brito. Vamos lá, moçada. Rio Claro, festejando aniversário de Cartusqueira. Foi bom bom, gente? Viu bem ao lado? O que foi essa Costa Cat huset Cartusqueira? Obrigado.